Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel, o Gabiru da moto mecânica bibica. Estamos aí com a Tiger, a Triumph, a 800, a XCA0. Vamos dar um confere no painel que é uma das modificações que mais chama a atenção olhando a Triumph. Pode ver, ela está com 52 km, serviço para fazer é com 748. E aí está o painel da nossa máquina. Vou só aproximar aqui para o pessoal ver melhor, depois eu volto. Bom, logo já de cara aqui a gente pode olhar que tem gasolina, contagiro, marcador de velocidade no meio, indicador de marcha lá em cima e as luzes de comando. Eu vou ligar agora a chave de ignição para entrar a bomba e fazer o check-in. Ó, fez o check-in, ligou as luzes, já apareceu que está no neutro. Agora a quilometragem por litro que está desligada, a quantidade que vai fazer por gasolina que está no tanque. E vamos dar uma olhada agora no painel. Ó, aqui a gente vai para o lado, ó, fluido do refrigeramento, do aquecimento. Trip 1, que daí é o quilômetro, horário de viagem. Média de quilômetro. Trip 2, a mesma coisa. Aqui combustível, está fazendo 12.4 quilômetros por litro na média geral. O instantâneo e o que faz com o que tem dentro do tanque. Contraste, modelo alto ou alto contraste. Se eu colocar aqui ele vai ficar branco e se eu colocar aqui ele vai ficar de noite. Isso é para andar durante o dia e andar durante a noite. Ó, branco e escuro. Eu particularmente acho esse escuro, é um azul marinho mais bonito do que o branco. Mas, são gostos. Aqui é um negócio muito interessante, estilo do painel. Ó, estilo 1. Estilo 2, que é o que estava. E o estilo 3. Ela estava com o estilo 2, que veio original. Eu particularmente gosto desse estilo 1. Acho bem legal, o quanto a giro fica na parte lateral. Mas vamos deixar, que é a moto do cliente, vamos deixar no estilo que estava. Voltamos para o começo. Agora, tem aqui os mapas, os modos de pilotagem. Olha aí, ó. Road. Opa. Calma, eu apertei aqui. Aqui. Road. Curvas. Off-road. Off-road Pro. Rider, que aqui é a configuração que tu mesmo faz e fica salva. E chuva. Está no road normal. Agora a gente vem aqui para o menu do painel. Ó. Aqui no menu do painel, são aquelas diversas configurações que vocês conseguem fazer. Aqui tu pode editar os mapas e os modos de pilotagem. Aqui tem a configuração da moto, indicadores, ABS, controle de tração e a manutenção. Aqui é o precursor de display. Definições da tela. Brilho, extra brilho, data, idioma e todas aquelas configurações. E restaurar. Vamos apertar aqui de novo para sair. E vamos ligar ela para dar que ele confere agora. Ah, a Triumph tem que puxar a embreagem. Deixa eu funcionar a câmera aqui para eu segurar. Moto ligada. Vou fazer um giro de 360 graus para dar uma olhada na moto. Ah, a Triumph tem que p자, né? Ah, 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 ah. Vou só modificar o painel pra vocês verem ali como fica bacana. Olha o estilo 1, o estilo 2 que é o que tava, e o estilo 3, esse é o que menos agrada, parece assim, o farol agora tem os LED, ó, só o LED que é a sinaleira, luz baixa e luz alta, e mais os faroletes. Aquecedor de banco e aquecedor de punho. E um detalhe muito bacana, a Triumph S800 vem com os botões com luz. Se nós escurecer, olha ali, ó, nós conseguimos ver que todos os botões agora tem luz, que facilita o manuseio durante a noite. Brembo. A bolha tem regulagem, deixa eu colocar a câmera aqui pra dar uma mostrar. alta, baixa, vem com os depletores. Gente, ficou muito bonito esse acabamento aqui também atrás do farol. Esse cano também diminuiu o tamanho, ele ficou mais curto. os pisca são em LED também. Vamos só engatar uma marcha pra ver o funcionamento, olha que legal. E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, essa é a Triumph Tiger XCA800 modelo novo, zero quilômetro em primeira mão aqui, na moto mecânica bibica. Essa moto veio pra nós lavar ela, pulir, e o dono tá levando agora pra emplacar. Espero que vocês tenham gostado, dúvidas é só entrar em contato no 05135939595, ou deixa um recado aí que a gente tenta responder o mais rápido possível. Forte abraço!